Richard, Explorador da Natureza! Sim gente, isso aqui que vocês estão vendo é uma cobra da Guatemala. É uma cobra muito perigosa. Oh my God, é um esquilo aqui. Esse esquilo é mais conhecido como esquilo. E ele faz um barulho tipo assim ó. Sim. Richard, Explorador da Natureza, capítulo 1. Voltaremos em breve. Não deixe de se...